Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre as Jogras É uma dúvida que está muito forte, o pessoal quer saber qual os Digimons compensa pegar e continuar no jogo Já que, presta atenção, a gente ganha um Digiovo Jogras no level 50 e o outro no level 55 Ou seja, você tem duas chances de pegar algum Digimon que componha uma Jogras boa, certo? Só que as pessoas não sabem quais são esses Digimons ideais para se continuar Tem alguns que realmente não vai valer um pouco a pena Ou vai ser muito trabalhoso ou muito difícil para você continuar e tentar fazer a Jogras Um exemplo é o Fang, o Fang Fang Longmon Ele é uma Jogras que é composto por quatro Digimons São esses quatro Digimons O King Longmon, Zuki Amon, Shuan Humon e Bai Humon Se você pegou algum desses quatro, provavelmente você vai ser uma pessoa que se continuar com essa conta Vai ter sim um trabalho, mas você vai ter que demandar mais trabalho ali em tudo E assim, o Fang, o Jogras Fang Longmon, ele é bem forte Ele é um tankão O cara tem muita defesa, muita vida, muito ataque É lento, é lento Mas é um tank Só que para você fazer é um trabalho enorme Fora que, claro, você pode também liberar o Fang Shin Que é a forma acima do Fang Longmon O Fang Shin, assim, é lindo É lindo e muito, muito forte O Fang Shin Mas não existe o Fang Shin ainda em game E olha só, hoje também eu vou soltar um vídeo mais tarde Mostrando como fazer He-Hole Você que não sabe o que é He-Hole Basicamente é Belezal, eu criei a minha conta Veio Digimons não muito legais aqui no Egg Jogras Vai ser muito trabalhoso O He-Hole é você basicamente criar uma outra conta É isso que você realmente tem que fazer Criar uma outra conta Eu não estou fazendo Não é dos melhores He-Hole Mas dá para fazer Se você for bem rápido, dá para fazer até que rápido Acho que em uma horinha, talvez até menos de uma horinha Dá para chegar no level 50 para pegar o primeiro Egg Eu não recomendo vocês fazerem o He-Hole Criar outra conta e pegar o level 55 Porque você vai ter que fazer todas as quests de Maze Eu recomendo só até o level 50 Até o 55 vai ser muito trabalhoso Aí já não vai compensar Você vai perder muito tempo Mas também é só no caso de você pegar alguns Digimons Que não vai compensar E hoje a gente vai estar vendo aqui agora Então não esquece, chegou até aqui Avalia esse vídeo, você está me ouvindo agora Avalia esse vídeo com o seu like É muito importante, tá? Sua inscrição A gente chegou nos 20k de inscrito Rapaz, nunca imaginei Então muito, muito obrigado Tem live na Twitch hoje também Finalzinho da tarde Ontem eu liguei às 5h30 Provavelmente hoje eu liguei às 5h30 De novo, tá bom? Fazendo um alter Szinho lá Entra aqui no Discord também Que tem quase 9 mil pessoas Véi, como assim? Quase 9 mil pessoas no grupo do Disque Também tem meu Insta aí embaixo E é isso Vamos lá, meu filho Vamos ver qual compensa aqui Vamos Seguinte, já estou aqui no site do Demiowiki Eu vou estar deixando essa parte aqui Do Demiowiki aqui nos comentários fixados O link para vocês poderem ver todas as Jogras As Jogras que a gente pode conseguir no DigiEgg Não são todas, tá bom? Então, por exemplo Não dá para conseguir nenhum Digimon Que componha a Ordinemon, por exemplo Ou o próprio Chautomon, certo? O Suzano também não Amastemon, Kaosmon Também não, tá? Então, algumas são padrões O que a gente consegue obter no DigiOvo Quais Jogras a gente pode fazer através do DigiOvo Inclui ele, o primeiro aqui O Alfamon Ouryukin O famoso A-O Temos aqui também O Imperial Dramon Paladin Mode Jogras Porque existe uma forma dele Que não é Jogras Que é Buster Mod, certo? Temos também aqui O Omega Zewart O Omega Normal O Chakomon Valkyrie Mon Aqui também Examon Fang Esse aqui é o Fang Que eu falei para vocês A Sylphmon Eu não vou contar Porque ela é uma evolução Abaixo da própria Valkyrie Mon Então a Valkyrie Mon É a evolução máxima Da própria Sylph, tá? Vamos lá Temos o Millennium E o Moon Millennium Eles são na mesma linha Tá? Evolutivo Então vamos pegar só um Que é o Moon Millennium E o Alter S não conta Infelizmente Tá? Infelizmente o Alter S não vem No Egg Jogras Eu nunca peguei na minha vida Diversos erros que eu fiz Provavelmente ele não vem Tá? Os Digimons que compõem ele não vem Lembrando, gente Todos esses Digimons Que vocês estão vendo aqui De repente para você que não sabe É uma Jogras O que é uma Jogras? Vou falar num conceito mais fácil Para vocês entenderem É uma fusão Sabe Goku e Vegeta? Virar Gogeta lá? Godita? É isso Isso aqui é uma fusão De dois ou mais Digimons A maioria são de dois Digimons E tem alguns que são De mais de dois Por exemplo Por exemplo O Shaotomon aqui Quanto mais ele evolui Mais Digimons Ele acrescenta Então X2 São dois Digimons Três X4 X5 E por aí vai O Fang também Ele é uma Jogras De quatro Digimons Só que a maioria É de dois Digimons Enfim Vamos lá Temos a primeira opção aqui Não é um ranqueamento É apenas Se vai compensar Ou não Se você pegar um desses Digimons Então presta bem atenção Nos nomes Que eu vou falar Para você aqui agora Temos primeiro O Alfamon Ou Ryuken Muito bom Um Digimon Excelente Se você pegar Algum desses Digimons Aqui Que compõe ele Fica tranquilo Pode continuar Com a sua conta São eles Ou o Dorumon Raptor Dramon Decora esse nome Dorumon Raptor Dramon É assim que vai estar O nome do Digiovo dele Dorumon Raptor Dramon E temos o segundo Que é o Ryudamon Então se você pegou Um desses dois No Digiovo 5 barra 5 Tá ótimo Fica tranquilo Ah mas e o outro E o outro O outro você dá Um jeito depois O outro você faz 3 barra 5 mesmo Não tem problema Depois eu faço Um vídeo explicando Como funciona O conceito de Ogres Já que eu sei Que tem muito Player novo E de repente Pode não entender Dorumon Raptor Ou Ryudamon Pegou um desses Dois 5 barra 5 Tá ótimo Pode continuar Com a sua conta Tá Aqui é o status Máximo Que ele consegue Atingir Então se você Tiver ele 1.40 De size Tamanho E level máximo Na verdade é 130 Não 120 Mas esses são os status Aqui do lado esquerdo São os status máximos Que você vai conseguir Pegar com ele Base Tirando tudo Tirando acessório Tirando tudo Apenas a força Apenas a força dele Própria Como ele é Vacina E luz Atributo Vacina E elemento Luz Ele tem dupla vantagem Em algumas dungeons Por exemplo A dungeon Do Devimon Que no vídeo Lá de top dicas Eu falei pra vocês Pegarem o Digimon Leva 99 O mais rápido possível Pra vocês poderem Fazer a dungeon Do Devimon Que é uma dungeon Fácil de fazer O Alphamon Por exemplo Faz essa dungeon Com maestria Faz essa dungeon Com tranquilidade Já que ele vai ter Dupla vantagem Em cima do próprio Devimon Certo Então essa é a primeira Diogres Que se você pegar Um desses 5-5 Você pode continuar Tranquilo Temos o Imperial Dramon Diogres Que tem pessoa Que pegou ele Por algum motivo Conseguiu pegar Eu nem pensei Que ele viria No Egg Diogres Mas o carinha Simplesmente me disse Que pegou um Warmon Imperial Dramon No Digiovo Pegou um 5-5 Então assim O que acontece Aqui com o Imperial Ele já fica Um pouquinho mais difícil O Alphamon Pra você fazer A liberação dele Você tem que fazer As quests A última quest É um pouquinho chata Não é que é difícil É mais chata Mas você consegue Liberar sem ter Que comprar nada Com dinheiro real Com cash Nada O Imperial Dramon Infelizmente não Pra você poder Desbloquear ele Você precisa desse item Chamado Holy Ring Que é um item Que infelizmente Tem que comprar De cash Tá Você tem que Comprar esse item Aqui Não tem jeito Pra você poder Atingir a forma Imperial Dramon Paladin Mode Ele é muito bom Ele é muito forte Você pode ver Que ele é vacina E luz Então ele se encaixa No mesmo critério Do Alphamon Uma DG Virus Com a do Devimon Ele também faz Tranquilamente Dá duplo dano Já que nesse jogo Existe sistema De vantagem e desvantagem Então ele dá duplo dano No Devimon Você pode ver Que ele é até mais forte Do que o Alphamon Aqui em status base máximo Tá vendo Ele tem mais HP Ele tem mais ataque Ele é um pouquinho mais lento Ele tem 3 skills Certo A única desvantagem dele É essa Se você tiver condição De cashar Pra comprar O item Holy Ring Beleza Você pode continuar com ele Também Sem problemas Vai te servir muito bem De início Se caso contrário Você não tiver Eu não tenho condição Nenhuma Não posso cashar Nada Tenta aí de algum jeito Fala com alguém Um colega Um amigo Não sei Tenta alguma coisa Se você realmente Não conseguir de jeito nenhum Aí de repente Compense Talvez você fazer Um Hi-Ho Já que se você não comprar o item Você não consegue atingir A última forma dele Imperial Dramon Joggers Chegamos aqui no Omega Mon Muita gente pegou Ou Agumon 5 barra 5 Ou Gabumon 5 barra 5 No Egg De level 50 E o que acontece O Omega Mon Ele é bom? Sim e não Sim de início Todas essas joggers De início Serão muito boas A gente está avaliando O game atual Quando eu falar que sim Vale a pena É de início Entenda que Não é uma joggers Que você Puta Peguei Estourei Joggers Zona foda Que Endgame Me espere Não É diferente Eu estou falando que Daqui para o meio do game Qualquer uma dessas joggers Que a gente pontuar Que vale a pena Vale a pena você continuar Só que mais para frente Inevitavelmente Você vai precisar Trocar esse Digimon Ou trocar a joggers Ou evoluir Para uma evolução mais cara Não vai ter jeito Mas a princípio Vamos focar aqui O Omega Moon Sim Ele é bom Porém Tem um critério dele Que é um pouco chato Para você poder liberá-lo Você tem que fazer Umas quests Em uns mapas Muito chatos Vocês tem que Fazer todas as quests Do mapa De Maze and Trance Maze and Trance B2 B1 F1 F1 Sala 2 F2 F2 Sala 1 Sala 2 Sala 3 F3 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Vocês notaram Tudo isso que eu falei Para vocês São mapas E as quests Não são tão rápidas De serem feitas Hoje em dia É mais rápido Mas se você rushar Alguns dias Mas sem parar Você não sair Desses mapas Só fazendo a missão Você consegue Porque a quest Vai pedir para você Matar alguns mobs Que estão Nesses últimos mapas De F3 F3 Sala 3 Sala 2 Por aí Então você tem que Ir para lá Não vai ter jeito Ah se eu estiver na PT Com um cara Aqui do lado de fora Se eu estiver em Maze E o cara matar lá em Maze F3 Sala 3 Conta Não Você tem que estar No mínimo No Maze F3 E aí eu acho Que se você ficar No cantinho lá Eu lembro que na época Que eu fiz Eu tinha a sala Sala 1 De F3 E o cara conseguiu Matar lá na sala 3 E contou para mim Porque eu estava em Maze F3 Só que na sala 1 Então eu já estava No universo ali Só não estava na sala mesmo Isso pode parecer Um pouco complicado Se vocês procurarem No Youtube Quest do Omega Mon Provavelmente vocês vão achar É antigo É uma Diogres antiga Então já é uma missão Bem antiga Deve ter vídeo sim Ele tem também O mesmo critério É vacina e luz Então ele também Vai ter dupla vantagem Em cima do Devimon Da DG do Devimon Fora que também Você sim consegue fazer EDG ZDG Dá para fazer Tranquilo Ele tem um pouquinho Menos de HP E de ataque Também Só que ele é mais rápido 2.1 Então isso já ajuda Bastante Se você estiver disposto Você pegou um dos dois 5 barra 5 E você estiver disposto A fazer as quests Cara Vai fundo Ruxa as quests Você em alguns dias Consegue liberar Assim como eu falei Para a pessoa que pegou O Imperial Um dos Digimons Do Imperial Dramondiogres Se você não tem condição Nenhuma Nenhuma De caixar E você pegou Um deles dois E também não está afim De ficar fazendo Hi-Hou Vai fundo É só você Ruxar nas quests E está safe Você vai conseguir Liberar ele E utilizá-lo também Temos aqui O Omega Moon Zuart Que ele é um clone Praticamente Do Omega Moon Normal Só que ele tem Um pouquinho mais De ataque E um pouquinho mais De HP Só que ele é o seguinte Gente Ele é também Um pouquinho mais lento Só Um milésimo Só que ele é Vacina e Black Ele não é Dos Digimons Mais utilizados Se você quiser Continuar com ele Você pode Você vai poder Fazer ali Uma EDG Uma ZDG De início Se você souber fazer Você vai poder Fazer uma DG Do Devimon Só que ele não vai ser Meio que bom em nenhum Ele não tem muita força Então assim É só se realmente Você gostar muito dele Você gostar muito Ou a ocasião Que eu falei Do Omega Normal Se você é um player Que não vai caixar Nada Você não consegue Absolutamente Pôr cache Nenhum Você não consegue Nada Você realmente Tá jogando na mãozinha E é isso Aí tudo bem E você também Não tá afim De ficar fazendo Hihou Aí nesse caso Compensa Mas não é uma Das primeiras opções Que eu indico Não Justamente por causa Dessa sequência De atributos Aqui Que não se encaixam Tão bem Se de repente Ele fosse O contrário Se ele fosse Vírus E luz Assim como É o Alter S Talvez valeria Mais a pena Mas aqui Ele não brilha Tanto não Ele fica Meio descanteiozinho Mas vai do seu Critério aí Temos o Chakomon Chakomon aqui Que é o terror De muitos Ele é meio Fraquinho ali Tem um HP Meio baixo Porque ele é uma Diogress De dois Digimons Champions Então assim Ele é uma Diogress Meio que ultimate E tal Meio champion Então assim Ele é fraquinho Se você pegar ele Você tem algumas Vantagens A primeira é Quando você finaliza As quests Você ganha Dois teras Então assim Pra você que tá Difícil fazer um teras E tudo mais De repente pegar ele Pode te ajudar Nisso Ele também tem Uma defesa alta Tem uma defesinha Até aqui né Duzentinhos E tem um hit rate De quatrocentos Mas as kills São meio fraquinhas Então assim Não é das melhores Também né Ele é vacina E metal Cara Se você pegar ele De repente Compensa Se você pegar Um dos Digimons dele No Egg Diogress Level 50 E se no level 55 Você pegar alguma outra Diogress Aí compensa você ficar com essa conta Se não Eu não sei Cara Eu particularmente Não ficaria Com o Chacomon Eu Tá Mas lembrando que esse vídeo Ele não é a razão da verdade É apenas As minhas dicas O que eu Acho bom ou não Isso pode mudar De acordo com qualquer pessoa Que tenha conhecimento do jogo Alguma pessoa pode ter Pego o Chacomon E falar Não tá Mopaz aqui E é isso Mas tudo vai depender Lembrando que A gente ganha Um Egg Diogress No level 50 E outro no level 55 Dois Eggs Diogress Então você tem potencial De ter mais de uma Diogress Tá Por isso que eu tô falando De todas elas Que podem vir aqui Não é o que vai vir No Egg 50 Que você já tem que decidir Ou não Você tem que ter um pouco De sorte no Egg 55 Por exemplo Por exemplo Vamos supor que no Egg De level 50 Você pegue Ou Patamon Ou Armadilomon Aqui pra fazer o Chaco Beleza Puta Chaco é ruim Não sei o que lá Só que no Egg De level 55 Você pega um Dorumon Raptor Dramon Entendeu? Então você tem potencial Pra fazer duas Diogress Aí obviamente Você vai focar No Alpha Mon Claro De primeira Mas você tem esse potencial Lembrando Eu esqueci de falar Que pra fazer a Diogress Do Imperial Dramon Paladin Mode Você precisa também Do V Mon Do X V Mon Paladin Mode É assim que tá O Di Ovo dele E embaixo é O Armon Imperial Dramon Paladin Mode Pra poder fazer O Omega Mon Você precisa de um Agumon E um Gabumon Um Omega Zwart De um Agumon Black E um Gabumon Black O Chaco Mon Você precisa de um Patamon Chaco Mon E de um Armadilomon Chaco Mon Porque você tem que Atentar no nome Do Digi Ovo Porque existem Mais de um Digimon Que compõem Diogres diferentes Por exemplo Aqui a gente tem Um Agumon Black Só que o Agumon Black Existem vários deles Existe o Agumon Black Que vira o Zwart Existe o Agumon Black Que vira o Moon Millennium E existe o Agumon Black Que vira o Alter S Então é importante Você se atentar no nome Vamos pra próxima De Ogres aqui A próxima é a Valkyrie Mon A Valkyrie Mon Também como O Imperial Dramon Pra você liberar ela Você precisa de um item De Cash Shop Que eu nem lembro O nome do item É alguma coisa A ver com uma espada É uma espadinha dourada Lá Tá? Pra você poder liberar E assim Tem aqui uma HP Legal Um ataque legal E ela é rápida O que Não dá pra se dizer O que trola Pende É porque assim Ela é Ice Vacina e gelo Então esse gelo aqui Que tipo realmente Diminui um pouquinho O potencial dela Se ela fosse Vacina e luz Cara Ela seria uma das melhores Devido a sua velocidade Baixa Ela tem um HPzinho Aqui legal Um ataque legal E bate muito rápido Há um hit rate Aqui também Bacana Então assim Esse Ice aqui trollou Esse Ice foi realmente Pra trollar Ela seria excelente Se ela fosse Vacina e luz Tá? Pra você poder fazer ela Você precisa de um Hawkmon Silphmon O nome do Diogo E Salamon Silphmon Essa daqui É a Jogra Silphmon Que você consegue liberar Só fazendo as quests E pra você liberar Valkyrie Mon Você precisa de um item De Cash Shop Quando eu digo Desse item de Cash Shop Que é o nome aqui Fenrir Sword Não é um item muito caro É um item ali Com o preço de uma De uma Buster Mod Mais ou menos Não é muito caro É de boa Eu tô falando Desses itens aqui O pessoal pode pensar Que é item de Porra, sei lá 300 reais Não É um item barato Até Infelizmente é gelo Mas claro Se você pegar Vale a pena Não é porque ela é gelo Que ela fica estragada Não Ela ainda vai bater bastante Só que Deixando ciente Que se ela fosse luz Ela bateria mais Temos um dos melhores Aqui hein Ranqueio como um dos melhores Que é o Examon Vamos lá O Examon Pra você poder fazer ele Você precisa de um Dracomon Green E um Dracomon Blue Certo? Que você consegue fazer ele A quest dele Não é muito difícil de fazer Não precisa de nenhum item De Cash Shop Ele tem um HP alto Um ataque legal E um ataque speed ali Mediano Padrão A maioria das jogas Tem esse ataque speed De 2.14 Ele é data e luz O que que isso é É muito bom Ele já vai ter Uma vantagem a mais No vilão final Da EDG Né? Que é o Shuan Rumon E ele também vai ter vantagem Nos três primeiros bosses Das EDG Que são vacinas Tem a Fenix Mon Tem a Birdramon Tudo vacina Então ele já vai ter Dupla vantagem De atributo E ele também é luz Então você consegue Por mais que não vá Dar um dano Na vassaladora Você ainda consegue Usar ele Para fazer Uma IDG Por exemplo Dá para utilizar Já que ele vai ter Vantagem elemental Em cima Do Devimon Então ele vai ser Melhor do que Você não ter Nenhuma vantagem Certo? Já que você vai ter Desvantagem Do atributo Pelo menos no elemento Você consegue equiparar ali E dar Dar um gás Então se você pegou Algum desses dois aqui Pode continuar Com a continha de boa Que o Hexamon Vale bastante a pena Temos o Colosso Aqui o Tanque de Guerra O Fang O Fang Longmon Gente o Fang Ele é absurdo Tá? Ele tem potencial Olha isso aqui Esse aqui é o Fang ruim O normal Tem o Fang Shin também E olha só O HP Ele tem potencial Para bater 14k de HP 5k e 400 de ataque Ele é lento 2.7 Tá? Mas podia ser mais lento Ele podia ser tipo Um crânio a mão E um hit ratezinho Aqui também ok As skills Não são nada demais Não é absurdo Já que ele é um Digimon Antigo Ele foi lançado em 2014 Mas assim Ele é muito forte Em questão de atributos base Tá? Ele é muito tanque Dá muito Tem muita força O que dá uma trolladinha É ele ser land Ser terra Atributo data E terra Mas você pode usar ele Na EDG ZDG BDG Aí eu já não sei BDG Já fica uma DG Um pouco mais complicada Que EDG Então nem se fala Acho que já não dá Para usar ele Não Já não é tão ideal Já seria melhor Um Digimon vírus Assim O complicado que Se você pegou Fazer assim A quest É de boa Mas você ter que upar Esses quatro Digimons Para o level 120 130 É absurdo De difícil No começo É um trabalho enorme É como se fosse O trabalho de upar Realmente duas Joggers Duas Joggers Que são compostas Por dois Digimons Então se não fosse Por esse trabalho Excessivo De começo Ele valeria a pena Mas aí é com você Se você de repente Gosta muito Quer muito atrás Se você quiser Só vai Lembrando que aqui A gente está Para dar dicas Do que pode ser Mais benéfico De começo Temos aqui O Moon Millenium Aqui já é Brincadeira de criança Aqui já é sorte Se você pegar Um Gazimon Moon Millenium Ou um Black Agumon Moon Millenium Eu não lembro Se no Digiovo Deles Moon Millenium Ou Milleniumon Porque você pode ver Que essa evolução É Moon Milleniumon E a outra evolução Antes É o Milleniumon Que também é uma Joggers Essa forma aqui É uma Joggers E a Moon Millenium É uma Joggers Acima Ele é SS+, Ele é mais forte Você pode ver aqui Que ele tem uma vida O potencial de vida Bastante alto Um ataque legal 2.1 de ataque speed Então o ataque speed Dele é bem legal E olha só Ele é atributo Vírus E Darkness O que acontece Você consegue Utilizar ele Na DG do Devimon Por exemplo Consegue Você não vai ter Desvantagem Você vai bater De igual Para o Devimon Já que o Devimon É vírus E Darkness Também Só que é o seguinte Você consegue Utilizar ele Nas DGs Data As DGs Data São as dungeons Que mais Farmam teras Digamos assim São as dungeons Mais benéficas Que é a BDG E a QDG Um Millenium Para uma ZDG Por exemplo Não é tão legal Já que os primeiros Bosses São vacina Então Você vai ter Desvantagem Contra eles Mas Para uma BDG E uma QDG E até uma IDG Não vai ser O brilhante Da IDG Mas dá para fazer Sim Utilizar ele lá Ele é muito bom Se você pegou Um desses dois Cara Não Pelo amor de Deus Não dê Hero De jeito nenhum Continua com essa conta Porque ele vale Muitíssimo a pena E você pode utilizar ele Por muito e muito Tempo Mesmo Por fim Temos a Jogress Ideal Só que Presta atenção Essa Jogress Esses Digimons Que compõem essa Jogress Não vem no Digiovo Level 5 Infelizmente Tá Eles Óbvio Eles não vão pôr Essa Jogress Aqui Que é excelente Em dois conteúdos Para você pegar de graça É óbvio que eles não fariam isso O Alter S O Alter S Ele tem exatamente A mesma força Do Imperial Dramon Eles são clone Um do outro Praticamente A velocidade de ataque É a mesma Pode ver aqui Ó A força Parece que é exatamente A mesma O ataque potencial É exatamente o mesmo Só que o que muda Não alterce Ele é vírus e luz Beleza Por ele ser vírus e luz Gente Vocês conseguem utilizar ele Em Dungeons Vírus E também Em Dungeons Data Lembra que eu falei Para vocês Que a Dungeon Data Depois de um tempo É a dungeon Que mais farma Terra A DG do King A BDG São as dungeons Que mais dão teras Do que as outras duas Ali da EDG E a ZDG Por ele ser vírus Você consegue fazer Essas Dungeons Data E por ele ter O elemento luz Você consegue também Fazer tranquilamente DGs vírus Incluindo IDG normal E IDG hard Outra coisa Ele tem ASB Alguns Digimons Aqui Tem ASB E outros não O que é ASB? ASB é Advanced Skill Breaker Vou resumir De uma forma Mais clara E chula É basicamente Enquanto ele Dá A animação Da skill Ele dá Ataques invisíveis É isso Basicamente é isso Alguns Digimons Tem esse bug E outros não Então enquanto você Está lá Vendo o seu Digimon Utilizar skill Se você Continua apertando A bolinha de ataque Lá O número 1 Que é o soquinho Para você atacar Ele está dando ataque ainda Só que invisível Porém Acaba somando tudo Enquanto ele está dando Dano de skill Ele também está dando Ataque básico invisível Então o dano dele Aumenta muito Por que? Digimons que não tem Esse bug Quando param Para dar skill Se a animação Da skill É 3 segundos É 3 segundos Ele só vai dar O dano da skill Ele não vai dar Ataques invisíveis Por isso que o Alter S Ele é tão bom Já que ele tem ASB nas skills dele E por ele ser Esses dois atributos Aqui né Atributo Vírus e elemento luz Ele consegue fazer Esses dois conteúdos E consegue fazer Até os conteúdos Hards Ele consegue fazer QDG hard E você consegue fazer Coliseu Data De boa Mano Os caras já me carregaram Até o final Do coliseu de Alter S Então dá Demora um pouco mais? Demora Mas dá para fazer sim Ele é um Digimon Que você Ele pode te carregar Até um endgame Tranquilamente O endgame Gente Ele não está Ele não está ligado A Digimon Você ter um Digimon Forte O endgame Está ligado A sua conta Quão forte A sua conta está Quão forte Você está Em acessórios Em seals Isso que é uma conta Endgame Você pode ter O Digimon Mais forte Do mundo E se você Tiver uma conta Defasada Uma conta Fraca Quando eu digo Conta É Tamer Coisas do Tamer Seu Digimon Ele pode ser um canhão Que na sua mão Ele vai virar nada Entendeu? E tem gente Que com um Digimon Desse aqui Uma conta Muito forte Faz estrag Estrag enorme Então assim Ele é muito bom Só que infelizmente Ele não vem No Digi Ovo Jogers Mas eu estou falando Dele justamente Porque ele é Muito bom Se você Por algum motivo Conseguir pro cash Na sua conta E for comprar Algum dos Digi Ovos Delícia aqui Ou do Agumon Black Blitz Greymon Ou do Gabumon Cres Garurumon Que são as megas Compra Se vier 3 barra 5 Você usa a frutinha Que deixa 1 e 25 Em um deles E vai É uma Jogers Que vale muito a pena É muito boa Bom é isso Espero que tenha ajudado Vocês de alguma forma O Digi Ovo Como eu falei A gente ganha No level 50 O Digi Ovo Jogers O primeiro E o outro No level 50 e 5 Então é bom Você atentar o seguinte Eu falei de todas Essas Jogers Pra vocês Tirando o Alter S Exclui o Alter S Que não vem no Digi Ovo Mas eu falei De todas essas Jogers Só que você tem chance De pegar uma delas A que você gostou A que você achou ideal Duas vezes Você pode pegar Ou no Digi Ovo Do level 50 Ou no Digi Ovo Level 55 E outra coisa Que é importante Você não esquecer Você que de repente É novo Muito novo Pra Jogers ser feita Você vai precisar Dos dois Digimons Tá Quando eu digo assim Você pegou o Digimon Que acompanha a Jogers No level 50 Você vai ganhar só um Então vamos supor Que do Alpha Mon Ali você No level 50 Você ganhou O Rio da Mon 5 e 5 E no Digi Ovo De level 55 Você ganhou um Digimon De outra Jogers Ganhou um Dracomon Green Você vai ter que escolher Se você faz Ou Hexa Ou Alpha Por que vai ter que escolher? Porque você vai ter que ir atrás Do outro Digimon Pra fazer a Jogers Entendeu? Já que a Jogers É de dois ou mais Então Ah, eu peguei o Rio da Mon Aqui e agora Pra fazer a Jogers Precisa do Doromon Raptor Beleza? Que você pode ter sorte De pegar no outro Digi Ovos Ou você vai ter que fazer ele Se for pra fazer É o seguinte Tinha gente com dúvida De Belezal O meu Digi Ovos Do level 50 Aqui veio um Rio da Mon 5 barra 5 O Raptor Dramon Pra fazer o Alpha Mon Precisa também ser 5 barra 5? É uma junção de forças? Não, gente Não precisa O outro Você pode fazer 3 barra 5 Normal Tá? Porque nesse jogo A força do Digimon Ela tá ligada Ao tamanho dele O 5 barra 5 É o Digimon Que tem potencial Pra ficar maior Você pode transcender Ele depois Ele pode chegar Até 1 e 40 De tamanho 1 e 40 De size Já um 3 barra 5 Jamais vai poder Então se você Chocar um 5 barra 5 O outro Você choca 3 barra 5 Só pra você ajudar Só pra você poder evoluir Entendeu? Aqui nesse jogo A Jogers Não é uma junção de forças É só Um apoia o outro Pra poder evoluir Pra Jogers Entendeu? Então é isso Basicamente é isso A força aí Pra você pegar um Digimon Legal no level 50 E outro no level 55 E olha só Hoje provavelmente Eu solto o vídeo Fazendo esse Hero Esse vídeo aqui Ele ficou bem mais didático Bem mais assim Informação Porque não tinha como Eu mostrar todos esses Digimons Todos esses Digiovos No jogo em si Seria impossível Quantas contas Eu ia ter que fazer Pra ver Tirar um print Do Digiovos Se eu achar Imagens Do Digiovos Ensino o jogo Eu mostro aqui em vídeo Se não é só você Decorar os nomes Que eu falei lá Decora o nome Se você tiver qualquer outra dúvida Entra aqui no meu Discord Vai lá na sala Dúvidas E põe sua dúvida lá Ou pergunta no jogo O pessoal vai te responder A comunidade Sempre responde bem As dúvidas dos iniciantes E é isso Chegou até aqui Avalia esse vídeo Deve ter ficado enorme Acho que até se editar Vai ficar uns 20 minutos Então é importante você avaliar Mostrar É a forma que você pode Me ajudar totalmente de graça Se esse conteúdo te ajudou De alguma forma Se você não gostou Também não tem problema Pode deixar o deslike Vai ajudar igualmente E mais tarde Vídeozinho de como fazer Esse Hi-Ho Pra ver se vocês Que pegaram o Digimon do Fang Por exemplo Dão sorte de pegar Algum outro Digimon melhor Numa outra conta Beleza? Mas é isso Muito obrigado Valeu Falou Tchau